Fala galera, vamos continuar as aventuras de Janete Cocrete em Dead Island, vamos correndo aqui. Outro, ele tá alienado. Menos um. Nem pensar que legal. Ah, vai se ferrar. Nem perder tempo. Caraca, vai brotando do nada. Bora, mano. E o precento que tem um toscão por aqui. Em algum lugar. Ih cara, tem lá alguma coisa para consertar. Vai salvar agora. Vamos dar os upgrades aqui. Na hora, né? Caraca, eu sem querer gastei um monte de... Agora que eu vi que eu torrei a grana. Fazer uns upgrades, não tem problema não. Eu vou ficar triste por causa disso. E eu tô aqui pegando fumo aí, Felipe. Droga. Eu não sei o que acontece. Do nada, mulher feliz. Caraca. É dinheiro. Dinheiro me interessa agora. Ele nem tem algum negócio. É massacrência. Ih cara, é sacanagem. Ah não, ele tá certo. É porque as armas estão aqui. E a outra. Pegar a nossa arminha feliz aqui. Coçar barba. Sem comida para a gente. Vou ficar de olho aqui. Tem zumbi nessa área, hein? Tem zumbi nessa área, hein? Enquanto eu não posso ouvir isso. Se você quiser entender o problema do clube do centro de cidade. Se o oque é logo e está feita bem. Mas a turma é feita bem. Vamos ao pool de clube. Há lev 1. Não, não é. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Aham. Ah, obrigado por aparecerem do nada, adoro isso. A vida da gente acabando e fica brotando zumbi do nada, só para atrapalhar a nossa vida. Olha aquele zumbi desgraçado. Cara, tem muitos zumbis aqui cara, não é possível. Ah não, 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 não. Caraca, mocos. Boa, zumbi me amarece nas piores horas. Vem, zumbi, vai, vem. Ai droga, não acredito. Sai daí, moleque. Caraca, moco, é muito zumbi cara. Sai correndo. Ah, não acredito cara. Vem, zumbi agora. Pô, até que fim. Nervoso que dá cara, muito monte de zumbi aqui para atrapalhar a vida da gente. Que triste. Cara, ainda tem zumbi cara. Cara, ainda tem zumbi. Aí brotam infectos só para incomodar. Pô, caramba. É, os meus medkit já eram né. Checkpoint. Muito bom. Ainda tem... ó ó ó álcool e cara lá a arma que isso o dinheiro foi tudo embora álcool tem até desechegando peraí, vamos ver uma coisa aqui ainda tem hidrante opa, opa precisamos de cura vou falar de medkit gostei disso ah não tem como comprar não tem espaço eu queria tomar uma biritovsk lá deixa eu vender uns negócios para ele tem alguma coisa de então o conjunturista está precisando de dinheiro aqui whatever deixa eu ver aqui vou ver uma daquelas armas essa aqui ó pronto agora o dinheiro a grana está curta tem tem muito zumbi aqui agora vou ter que fazer realmente a limpa toma toma da onde que brotou assim do nada eles brotam do nada eles brotam do nada eles brotam do nada eles brotam do nada eles tem dinheiro não conseguem para lá ué manda manda para mim caraca minha vida está precária e eu tenho que fazer eu vou morrer ainda mais que agora tem infected opa já não vou mais é vamos deixar então a continuação para o próximo vídeo das aventuras de janete cocrete em dead island até a próxima